Então agora eu vou preparar o Angélico, que era um sanduíche que tinha no Gordon, de roast beef com molho rosé. Obviamente vai ser a nossa versão do rosé, a nossa versão do roast beef. Eu vou fazer, eu vou preparar aqui primeiro uma marinada. Eu já tenho aqui alho picado. Um pouco de suco de limão. Um leve toque de azeite. Eu vou colocar um pouco de sálvia em pó. Um toque de pimenta chili. E um pouquinho de molho inglês. Isso aqui mistura bem. Deixa quieto um tempo isso aqui, pra apurar esse sabor, pras coisas se misturarem aqui. Enquanto isso eu vou preparar a carne do rosé. A carne vai ser só uma peça bacana de... Isso aqui a gente comprou, foi colchão mole. Uma peça alta, bacana, pra você poder selar ela por fora sem cozinhar por dentro, que o roast beef é justamente isso. A carne rosa por dentro, pra servir fria até. Tomar um pouco de sal. Um pouco de pimenta do reino. Como a gente já falou em vários vídeos, sempre que você for trabalhar com carne, com proteína, dá uma temperada antes de tudo com sal e pimenta do reino, pra depois você fazer a finalização do tempero na hora de servir ou na hora da produção, na hora de cozinhar. Isso aqui eu vou levar em uma frigideira bem quente, pra eu poder selar e não cozinhar a carne totalmente por dentro. Outra coisa importante quando for trabalhar a carne em frigideira, especialmente quando estiver quente assim, lembrar de deitar a carne pra depois, pra fora de você, pra não espirrar essa gordura em cima de você. Pela altura que tá, uns 3 minutos de cada lado, tá tranquilo pra carne. Depois é só deixar ela esfriar um pouquinho, deixar ela descansar e jogar ela nessa marinada e botar na geladeira. Meia hora, depois vira a carne gelada, porque a marinada não vai estar cobrindo. E aí pode servir se quiser, mas pode deixar isso até 5, 6 horas marinando se vocês quiserem. Depois de fazer os dois lados principais da carne, tenta botar ela de lado e dourar ela toda por igual. Ficar a carne bem escura por fora e rosa por dentro. Já tá dourado do jeito que eu queria. Pode ver aqui. Eu vou deixar essa descansar um pouquinho antes de colocar na marinada e daí pra geladeira. Meia hora de marinada virar a carne pra poder pegar a marinada por baixo. Eu tô com a base de maionese que o Neves fez. Ele já colocou aqui um pouco de mostarda em grão e tal. Tá bem temperado isso, eu só vou acrescentar o ketchup agora pra fazer o rosê, que era o outro ingrediente importante do Angélio. Só um pouco, só pra dar cor, na verdade, que eu não quero perder o sabor da maionese que ele fez. Bom, só isso. O molho tá pronto. Tenta dar uma olhada onde tá a fila da carne e cortar ao contrário. E a carne tá extremamente macia também. Depois você pode fazer depois disso. Pegou a quantidade de fatias que você quer pro sanduíche, aproveita a fatia o resto da carne toda e joga de volta dentro dessa marinada que aí você vai conseguir dar mais sabor pra parte interna da carne também. Vamos fazer um pouquinho mais brilho. E esse é o Angélio. Tá bonitoso. Eu vou comer antes que o Nevis apareça. Caralho, meu filho. Porra. Porra. Tá bom, tô mei, tô mei. O que a gente faz, macho? Tem um pouco de alface aqui que eu vou levar pro bote. Eu acho que eu também tô melhor do que o Cunhalo. Acho que eu tô todo tragado de hoje. Aí vamos fatiar o resto e vamos botar na máquina aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.